CAPÍTULO XIII DA PROTEÇÃO AMBIENTAL Artigo 88. É dever da Prefeitura articular-se com os órgãos competentes do Estado, e da União para fiscalizar, ou proibir atividades que, direta ou indiretamente. Inciso I. Criem ou possam criar condições nocivas ou ofensivas à saúde, à segurança e ao bem-estar público. Inciso II. Prejudiquem a fauna e a flora. Inciso III. Disseminem resíduos como óleo, graxa e lixo. Inciso IV. Prejudiquem a utilização dos recursos naturais para fins domésticos, agropecuários, de piscicultura, de recreação e para outros objetivos perseguidos pela comunidade. § 1º. Incluí-se no conceito de meio ambiente a água superficial, ou de subsolo, o solo de propriedade pública, privada ou de uso comum, a atmosfera e a vegetação. § 2º. A Prefeitura poderá celebrar convênio com órgãos públicos federais e estaduais para execução de projetos ou atividades que objetivem o controle da poluição do meio ambiente e dos planos estabelecidos para sua proteção. § 3º. As autoridades incumbidas da fiscalização ou inspeção, para fins de controle de poluição ambiental, terão livre acesso, a qualquer dia e hora, às instalações industriais, comerciais, agropecuárias ou outras particulares, ou públicas, capazes de causar danos ao meio ambiente. § 2º. Artigo 89. Na constatação de fatos, que caracterizem falta de proteção ao meio ambiente, serão aplicadas, além das multas previstas nesta lei, a interdição das atividades, observada a legislação federal a respeito, e, em especial, o Decreto-Lei nº 1.413, de 14 de agosto de 1975, a Lei nº 4.778, de 22 de setembro de 1965, e a Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965. Artigo 90. A Prefeitura colaborará com o Estado e a União para evitar a devastação das florestas e estimular a plantação de árvores. Artigo 91. É proibido podar, cortar, derrubar ou sacrificar as árvores da arborização pública, sem consentimento expresso da Prefeitura. Artigo 92. Para evitar a propagação de incêndios, observar-se-ão, nas queimadas, as medidas preventivas necessárias, como Inciso 1º. Preparar aceiros de, no mínimo, 7,00 metros, 7 metros, de largura. Inciso 2º. Mandar aviso aos confinantes, com antecedência mínima de 12 horas, marcando dia, hora e lugar para lançamento do fogo. Artigo 93. Os estabelecimentos que produzam fumaça, desprendam odores desagradáveis, incômodos ou prejudiciais à saúde, deverão instalar dispositivos para eliminar, ou reduzir ao mínimo os fatores da poluição, de acordo com os programas e projetos implantados pela Prefeitura. Artigo 94. No controle da poluição do ar, a Prefeitura deverá adotar as seguintes medidas. Inciso 1º. Ter cadastradas as fontes causadoras de poluição atmosférica. Inciso 2º. Recomendar limites de tolerância dos poluentes atmosféricos nos ambientes interiores e exteriores. Inciso 3º. Instituir padrões recomendados de níveis poluentes nas fontes emissoras, e fazer a revisão periódica dos mesmos. § 1º. Os gases, vapores, fumaças, poeiras e detritos, resultantes de processos industriais e nocivos à saúde, deverão ser removidos dos locais de trabalho por meios tecnicamente adequados. § 2º. Quando nocivos ou incômodos à vizinhança, não será permitido lançamento, na atmosfera, de gases, vapores, fumaças, poeiras e detritos a que se refere o parágrafo anterior, sem que sejam submetidos, previamente, a tratamentos tecnicamente recomendados. § 1º. O. 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 O